Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou levar vocês para passearem comigo. Vamos lá? É, pegou facinho. Nossa, a senhora virou, pai. Não viu, não viu, não viu, não viu. Ele não viu. Vira para cá. Passeando pelo shopping de Araraquara, pessoal. Fala, amigo, você vai comprar essa carne? Vou comprar esse carro. Se alguém quiser me dar de presente? Não. Não cai? Tchau, tchau, tchau. Prado. Vamos ver. Vamos ver se a casa é assombrada mesmo. Bacana aqui para andar lá, olha lá que legal, eu já gostei de visitar o que dá lá. Estamos chegando pessoal, olha lá. Não quero mais entrar não. Pô, bicho para casa é bonita no meio do nada. Pô, e tem um corvo, é um jorobu. Troquei gente, chegamos pessoal, vamos lá comigo. Bom que vocês só estão aí assistindo né, eu estou aqui ó. Vocês assistem e eu fico aqui ó, com medo. Ai ai ai. Amanda não quer vir. Amanda fala oi pessoal. Tira da cara Amanda, vamos. Vamos logo. Vamos. Vamos. Ai ai ai. Eles já estão lá na frente ó, são mais corajosos que nós. Olha isso. Meu pai. Olha isso. Meu pai. Misericórdia. Meu pai. Meu pai. Não, eu a gente também. Olha isso pessoal. Meu pai. Olha isso pessoal. Vamos! Não vai acabar com isso. Vamos! 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 Essa aqui não é a casa mal-assombrada Nós erramos Agora nós vamos para a casa mal-assombrada Aqui é uma igreja antiga, abandonada Essa é a represa, pessoal A usida está a moio Sai da rotatória Sai da rotatória Espera A usina tem tempo Dois quilômetros Tudo animado para ver a casa mal-assombrada Sem GPS aqui não vai Chegamos na casa mal-assombrada, pessoal Olha para lá Vem logo Para ver Mãe, eu venho aqui e não dá A gente é perigoso Não dá para morrer não Você é gol Aí é onde os escravos ficavam Não é, Vinícius? Acho que é de castigo aí, né? Coitados Deixa eu ver Filmando Olha isso Olha isso Que dó Com certeza Com certeza Que eles ficavam de castigo Castigo, mãe? O clima aqui é mal pesado Tadinho Que eles ficavam de castigo Tadinho Tadinho O que é que está fazendo? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti